Estamos com duas matérias. A primeira matéria é sobre a entrevista que eu fiz com a aluna Brenda Juara da Escola Estadual de Educação Profissionalizante Emanuel Abdias Evangelista de Nova Russas. Ela está participando do projeto Jovem Embaixador, ou melhor, Jovem Embaixador, o nome do projeto. E esse projeto, o vencedor pode ganhar uma viagem para os Estados Unidos. Eu gravei com ela, ela explicou mais sobre este projeto e como ela está nessa etapa, nesse projeto que é em parceria a Embaixada Americana com a Educação, o Governo do Estado do Ceará. Acompanhe. Boa tarde, Luiz. Eu fui classificada para o projeto Jovem Embaixadores, que ele é um programa ofertado pela Embaixada Americana aqui nos Estados Unidos, onde o principal objetivo é escolher 50 jovens do Brasil para passarem uma temporada de três semanas nos Estados Unidos. Como é que foi todo o processo, na verdade, né? Para você chegar a ser escolhida para esse processo? O programa, nos últimos anos, ele está sendo amplamente divulgado pela Secretaria de Educação aqui do nosso estado e já é o segundo ano que eu participo dele, então eu já tinha uma certa experiência com o programa. Esse programa, ele é dividido em várias etapas, onde a primeira etapa é uma application, onde você vai se cadastrar, fazer todo um cadastro, inserir seus dados, porque o objetivo é escolher alunos de baixa renda, de escolas públicas, e que tenham boas notas, mas que também saibam falar inglês. Como é que foi já as etapas em que você já construiu dentro desse projeto? Como eu falei, a primeira etapa foi a application, onde eu inseri todos os meus dados em relação às notas, projetos que eu desenvolvo na escola, pois o aluno também tem que ser engajado socialmente na sua comunidade em seguida. Se você for aprovado nessa etapa, você é encaminhado para a prova escrita, onde você terá que fazer algumas redações, mini-redações, tudo em inglês, sobre alguns aspectos da sociedade e da comunidade como um todo, bem como falando acerca do seu projeto social, e em seguida você é encaminhado para a prova oral, caso você passe na prova escrita. Na prova oral foram selecionados 16 candidatos, em cerca de 600 candidatos ao todo que participaram do programa, 16 chegaram à etapa da prova oral. Em seguida foram escolhidos 4 candidatos, e eu sou uma dessas candidatas aqui no Ceará, e nós estamos na situação agora de semifinalistas, onde dia 31 de outubro vai sair o resultado de quem será o finalista. E somente o campeão que pode ir para fazer essa visita nos Estados Unidos? Sim. No entanto, os semifinalistas vão para outro programa, que é chamado AIP, que é um programa de imersão da cultura americana, onde os outros semifinalistas vão para Brasília passar uma semana conhecendo acerca da Embaixada Americana, acerca da cultura americana também. Então, não há como perder, a experiência como um todo, ela é magnífica, porque você conhece pessoas incríveis, você tem a oportunidade de ir para os Estados Unidos, mas se caso você não for, você ainda vai para um programa de imersão, que também é fantástico. Está previsto para quando essas semifinais e essa final? A final, como eu falei, vai sair o resultado dia 31 de outubro, Então, eles vão declarar quem é o finalista. Então, até lá, a gente está nessa sociedade para saber. Eu gostaria que mais pessoas tivessem a mesma chance que eu tive. Muitas vezes, há até um certo interesse, mas o aluno não sabe falar inglês muito bem, ou ainda não tem, um projeto na comunidade no qual ele esteja engajado. Então, é necessário que, desde cedo, o aluno se preocupe em participar de projetos, de tentar aprender uma nova língua, porque não vai servir só para programas como esse, mas futuramente você pode vir a precisar de uma nova língua. E o ensino médio é uma das melhores etapas da sua vida, onde você vai ter várias oportunidades, vai ter novas experiências, vai conhecer novas pessoas. É um novo horizonte que se abre de frente aos seus olhos. Está aí a entrevista com Brenda Juara. Desejamos sorte aí, que ela possa estar avançando neste projeto, e assim, chegar, conquistar aí suas metas em relação a este projeto. Então, vamos lá.